Olá pessoal, o link do esporte está na descrição do vídeo. Mas o link só funciona se você se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outras pessoas possam assistir os esportes ao vivo. Dessa forma você ajuda o canal. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outros possam ver o esporte em directo. De este modo contribuiu o canal. Dessa forma você vai ajudar o canal.